Indie Zentai, Kroos 4! É que sei não, tem suco né? Queime não, mas eu te vendo Que foi dar meu tabaco nu Curou mais o Super Kudoro Reza! Ai não te embaraça Curou mais, não sente mate Gordo é de sumô Gbis GBR orgulhosamente apresenta o Esquadrão Chroma E ai amizades beleza? Eu sou Gbis e estou aqui em mais uma parte de Chroma Squad Tem uma mensagem nova, olha só Deixa eu ver aqui, o Kaiju mais poderoso E ai galera, beleza? Sou um super fã do seriado e um fanático por ação de Kaiju Curto aquele troca-troca Hummm de socão na cara Eu acho que o Amizade consegue de boa Bater numa porrada de monstro por ai Mas alguns amigos meus são fãs do Ultra Muchacho Eu acho que é o Ultraman né? Uma paródia que dessa vez eu percebi que muita coisa eu não percebo E acham que ele consegue destruir o Amizade qualquer dia da semana, ok? Ele só consegue lutar por 3 minutos, mas aparentemente só precisa de 2 pra destruir as coisas Então me diz, o que você acha que poderia ganhar numa luta dessas? Aqui é interessante, cada um tem um ganho diferente A longo prazo eu não sei porque não sei que a testar muito Mas a curto prazo eu tenho como estar te ajudando vocês a entender Se eu escolher eles só lutam contra o mal e não contra si mesmos Eu ganho 40 fãs Aqui eu tenho fã pra caralho, acho que 40 mais 40 menos tanto faz Se eu colocar o Ultra Macho poderia ganhar Ele ganha 2 itens de metal e 2 itens de fita dourada lá, que é legal E se eu colocar Amizade vai comer o Ultra Macho com Nachos Que eu acho que é a opção mais legal Você ganha 200 dólares, Dilma aí, 200 conto E eu sinceramente, apesar que isso aqui vai contra minha lógica Mas eu vou votar isso aqui porque eu prefiro ter mais aquele negócio de metal, aquelas coisas Metal, metal, fita dourada Beleza, alerta aqui, o Mark tá fudido né Deixa eu ver o que eu posso tá pegando um bom aqui Mais vida do Matcha, acerto do Matcha Isso é muito Matcha né Ó esse dinheiro é bom aqui, gostei Ó o negócio de brinquedo rapaz É aqui, um poder de fãs ó Mas não é, eu sou contato de fãs de verdade né O que você ganha? 125 fãs por episódio 300 por episódio atrasado Esse aqui é legal Fator de vida ó, foto do conversor de fãs Putz, esse é muito bom Mas deve ser muito caro por episódio Mas vamos ver né, ó Porque aqui ó E aqui, 1000 de audiência perdida quando o ator cai Eu vou arriscar Esse é arriscado por causa disso Mas tudo é muito bom ó Muito dinheiro também Vou gastar por 3 semanas E o poder de fãs realmente é alto aqui que gasta né Vamos ver, 1000 Olha ó, gasta até pouco esse Ahn, mais 4 de conversor de fãs Olha que legal Isso aqui é rando né E deu a mesma coisa desse Então aqui eu gasto menos ó PEM, toma Não precisa deixar de ser burro 4% de vida, 300 por episódio Aqui tá muito bom Gostei disso Então Trocar de agência foi foda Não, não Tá ótimo isso aqui, tá ótimo Vamos voltar E agora algumas coisas pra fazer né Eu tenho um dinheiro bom aqui até Com relação a equipamentos Eu acho que eu trocou um equipamento mais legal Algumas coisas eu vou manter Né Acho que eu não preciso manter tantas coisas Acho que tá tudo bom teoricamente Só falta ver o que é que eu preciso reciclar Ah, eu posso fazer itens legais aqui Ó, eu tenho itens bons Podem tá me ajudando Esse do movimento eu já tenho Pedais aleatórias Eu não quero ficar fazendo itens não, sinceramente Não é, apesar que tem uns bons aqui né Vamos só reciclar alguns itens Vamos reciclar Agora vamos gastar um pouco de dinheiro aqui Vamos pro estúdio Tem algumas coisas que eu posso melhorar Eu vou melhorar aqui ó, vai aumentar a vida do match Esse baús profissionais Isso vai ser legal eu acho Vamos aqui Toma Baús profissionais Hummm E o que é que vai ser legal Ah sim Oficina Aqui tem uma coisa que eu quero fazer Com relação até ao robô É que eu posso tá melhorando Ó, o braço aqui o acerto vai melhorar Realmente isso vai ser legal Só que eu posso tá melhorando outras partes também Pra fazer esse papel aqui Deixa eu ver até aqui Vamos ver na parte de oficina né Reciclar eu já reciclei E... Pra fazer esse papelão aqui Parece um papelão na verdade Preciso do metal É estranho né Mas é Então aqui tem algumas formas de você conseguir Tem esses aleatórios Esse daqui Esse ó Você vai vendo Cada um diferente Sinceramente eu tentei esse aqui Apesar que é mais caro E papelão é bem útil Mas normalmente dá caixa de papelão ou tábua Dificilmente dá madeira Então eu vou tentar esse aqui Que eu já consegui com mais sorte Vamos tentar ó Metal, metal, legal Esse que eu queria De novo Toma Nenhum metal Dessa vez só um Beleza E mais outra Aí tentando Agora o robô vai ficar Pauleira Agora bora lá pro robô Tô investindo muito no robô né Mas beleza Ah aqui eu acho que eu posso investir em tudo Ah peraí Desculpa Desculpa Eu tô doido aqui Vamos Construir esse Só um Que bosta É fazer o que? A vida né Mas dá pra pelo menos melhorar uma coisa Isso aqui aumenta o que? Acho que isso ia ser tudo média Esse aqui foi Esse outro eu não tenho Esse glitter Precisa de glitter E aqui esse mu É o ataque né O dano vai ficar maior Mais é mais né Aqui a vida vai aumentar bastante o reparo É isso É bom né Aumentar bastante a vida do match Deixa eu ver Armadura Ok Defesa ficar bom também Ah O ataque Eu já vi Eu acerto ia aumentar um pouco Mas na verdade esse daqui É Não vai nem influenciar tanto Olha só Porque esse ainda é o Outro nível Aí esse aqui que vai aumentar Um pouco mais Mas com relação ao acerto Talvez esse ficasse melhor Mesmo assim Como eu não tenho aquele Eu acho que ia aumentar a vida do match E o reparo também Vai ajudar bastante Nesse primeiro momento aí Sei lá E não tem mais perna Para pegar 100% left to match Beleza Evolui aqui Investi bastante no robô né E Beleza Vamos só começar o episódio finalmente Aqui tem 3 para escolher Eu vou escolher logo esse primeiro Cadê você G Vamos lá Parece ser um tigre né Visualmente ali qual é esse pokémon Parece ser um tigre Mas vamos lá Tá faltando alguém né Quem é que tá faltando Falta eu mesmo As coisas estão bem calmas Desde a última semana Não é? Pois é Eu até gostaria De achar uns monchos Do Lorde Gaga Para bater um tiquinho É o Sword Lange É meio Masoquista né Ha ha Pra que isso Sword Lange Mr. Snack Deveríamos agradecer Por esse momento de paz Isso sim Inclusive algumas pessoas Estavam comentando que Como assim o Sword Lange Estar usando machado Deveria ser Usar espada Já que pelo nome do Sword Lange E eu Dei uma depressória E disse que ele Deveria se chamar É Ex Lange Né Fazer o que Mas lembre-se Que o cérebro disse É Nos precisamos Ah eu acho que é nós Mas não estou entendendo Não estou vendo o acento Nós precisamos de audiência Para derrotar as Se fosse Lady Gaga E porque não gravamos Lorde Gaga Desculpa Não gravamos o nosso próprio episódio Como sempre fizemos É eu acho que falta o JBG né É mesmo Caralho Caralho Se eu for jogar sem mim Eu vou ficar triste Acho que foi comprar algo Para comer e deve voltar É típico meu né Eu gosto de comer Tenho uma ideia Que tal Se nesse episódio de JBG fosse Uma pessoa Uma pessoa perdida e sequestrada Puta que pariu A galera gosta de ficar sem mim né Eu curti Porra Valeu Sword Lange Precisamos de mais ideias Como essa inclusive Vamos deixar tudo preparado E os dublês prontos Para começar a gravação Dublês Aos Bichos normais né Porque a maioria aqui Vai ser um episódio normal Vai ser sem O Lorde Gaga Nem naquele dia Elite Clássico Chava procurador de JBG JBG foi seco Que... 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 Que isso? Por favor Troca essa palavra Narador Troca essa palavra Nosso Narador Não consegue pronunciá-la Ok Continuando Pegaram o JBG Ô amizade Ninguém sabe onde se encontra Que joia Aí o cara muda a palavra E eu fode o meu sentido né Foda minha masculinidade Owen Começou a investigar E lidar com Dicas vindas Do esconderijo Dos monstros É porque o... O Owen Já jogou Mônica na terra dos monstros Então ele sabe o segredo dos monstros Monstros Droga Pelo menos Esse deve ser o lugar certo Elite Clássicos Eu sei que eu não vou poder fazer O ataque combinado né Já que... Tá só os quatro aí Mas mesmo assim tá a galera afro né Galera... Negra aí É... Eu espero que o JBG chegue logo em seguida Nessa gravação ele esteja... É... Com muita comida para nós Né... Vou comer vocês tudinhos Filha da puta Realize-se com movimentos acrobáticos E mantém a vida acima de 50% do esquadrão E legal que eu peguei logo Um episódio que... Um... É... Um patrocínio lá Vamos dizer assim Que... Se eu morrer eu perco... Negócio lá Certo... Vamo lá É... Eu tenho que matar esses dois antes Movimento acrobático né Mas... Realmente acho melhor Me livrar desses caras logo Pra poder morfar Vamo pegar aqui Os sons mais fortes né Deixa eu ver... Chapula Você fica aqui logo Com... Cooperation Que aí por exemplo Se o outro lance tem como pular pra cá ó Então ele já te ajuda a matar Bam Eita droga que esboche Tivei ter aproveitado pra... Outra coisa mas tudo bem Cadê... Green boy Fica aqui no canto Use Cooperation Vou ver pra cá Sei que ele vai terminar tomando uma porrada desses caras Mas pelo menos Já usou dois movimentos acrobáticos E eu já posso morfar nem lembro Tomar cuidado Pelo menos eu posso aproveitar um pouco Porque mesmo a galera atirando Depois que morfar todo mundo se cura né É um lance bem Power Rangers do Super Nintendo Certo... Acho que aqui ainda da pra sobreviver um pouco Vamo tentar né Deixa eu ver o que eu posso tá fazendo É melhor tentar matar os patos logo Pra cá Mister Snack Somos Invencíveis Hummm... Ou em... Eu acho que não é tão forte Mas deve ser mais que o... Que o garoto vire Então vou pular pra cá Tava morrado nesse pato É... Não consegui E... O green boy Vamo pra cá E matar o pato Toma pato Donald Pior que tem muita gente ao redor Se todo mundo concentrar em um cara só Eu tô fudido Mas bora lá Eita e pior que eu tenho que manter acima dos 50% Eu esqueci disso Beleza Tataruga vai pra... Caralho Chapola Chapola tá putz Beleza Tá acima dos 50% ainda Então o que é que eu posso tá fazendo aqui pra melhorar Um soldlante não pode fazer nenhum ataque Ele pode fazer um ataque corrido pra cá Então vamo deixar aqui E usar o segredo igreja Porra Não devia ser com Chapola Isso é muito ruim as vezes Entre na roda Ô amizade Que roda E aqui fudeu né Vou só usar a corporation Pra o pessoal tentar saltar pra algum canto Não saltou pra porra nenhuma Certo Vou fazer aquela corrida pra matar esses dois Cadê? Dá pra chegar? Não dá Não dá ainda não Vamos pra cá Agora sim Ah não Tem que atravessar Desculpa Atropelou Legal Justamente isso que eu queria Volta Volta um movimento acrobático Vou fazer o seguinte Vou fazer até isso aqui que vai ser divertido Não Cuidado não Porra Green boy Ah Fiz besteira Mas bora lá Pular pra cá E em conjunto Pão Pronto Beleza Na verdade eu devia ter feito isso na tartaruga né Já que ela é mais forte Caramba Chapola tá puto com a vida né Tá mandando todo mundo na porrada mesmo Certo Meu life tá acima Acho que tem como tá brincando aqui Ó o Wayne já recuperou de novo Deixa eu ir pra cá Operação Garoto Verde Já gastou Coisa lá do 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 ataque né Mas Fazer a cura Só pra dizer que eu posso usar outras coisas E pelo menos é bom né Ué ganhando pontos E agora Chaps Operation E finalizar com uma machadada gostosa E o ataque dos 3 Beleza Consegui né Muito vinil Era vinil aquilo Uma bola Eu achava que era uma bola mesmo E não um disco de vinil Agora precisamos de um chefão Para terminar nosso episódio com sucesso Alguma roupa de monstro legal aí O problema é que eu não sei qual é a lógica de você se transformar Com robô Sem Nem sem o principal É Não tem como você fazer o robô Faltando pessoas eu acho Porque cada Zord Cada Ranger vamos dizer assim Representa um pedaço Para juntar tal E aí vocês entendem Nossa só foi rápido Eu acho que esse cara aí Meio ciclope Esse é tipo Uma versão Como é o É o É o O King Robola Armor King King Do Tec né Mas espera Lembro de você Esse monstro não aparece nada Com os que costumamos pagar para gravar aqui Ou é realmente Tá muito caro esse cara né Faz tempo que nós vemos hein O nome é Tigre Robotirar Ah Tiger Robotirar Acho que isso é uma piada do Tiger Robocop Né Do Sagat Vocês destruiram meus portais Há um tempo atrás Ele de clássicos E agora É hora de ajustar nossas contas Espero que eu chegue né Eu e o Gebirge Eu falo Mas o que é que os portais eram... Reais? Exatamente Sabe o que é mais real? Gebirge está Em nossa custódia Mohohohohohohoho Que bosta cara To fodido É né Pra o onde você levou o Gebirge? Não se preocupe Vocês vão Se reagrupar logo Quando todos vocês estiverem Na mesma cela Que joia Venham! Olha o sapinho grotesco, eu realmente espero que venha mais alguém me ajudar aqui, porque só com os quatro aí eu acho que não tem como... Caralho, os patos tão foda aqui, né? Ataquei um monstro com o tech em todos os turnos, o tech é o oi, e derrota gente pra caralho, certo? Ainda bem que eu já tô transformado. E aqui o que é que acontece? Eu vou ter que ir com os... não, vou ter que fazer umas coisas diferentes aqui. Chapula, já que você anda pra caralho, aí pode fazer... Ah não, aqui dá. Dá? Dá não. Cadê? Mas eu tenho como tá fazendo umas coisas diferentes aqui, Chapula. Você vai pra cá... É, tu não chega, cara. Então vamos pro... Pra você mesmo. Vamos pra cá, beleza, era isso que eu queria. Agora eu vou fazer um pulo para... Se eu for pra cá, eu acho que eu posso atropelar os três, né? Será que é uma boa ideia isso? É quanto que anda? Cinco quadrados. Dá pra... Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui vai um, dois, três, quatro, cinco, não dá. Certo, então vamos pra cá. Vamos deixar de pensar muito e fazer o chute giratório que a gente já mata dois e o outro fica... Afastado um pouco. Certo. Com relação a você agora, vamos fazer assim. Eu vou colocar você pra cá. Você vai atordoar. Mas vai... Ficar preparado pra ação. Eita, droga, fiz besteira. É... Droga. Eu ia usar... Mas eu posso usar esse ainda, né? Tiro mútuo. Tratatá. Esse que eu queria. Ataquei ele com um tech, né? Tem que sempre estar atacando, então tem que sempre estar perto. É que eu pensei que esse ataque é diário, eu pudesse usar o golpe do Chapula, mas aí não pode, infelizmente. Caralho, o que você tá fazendo? Muito defesa, já tá. Entendi. Fazer o quê? Certo, o Chapula pode matar qualquer um praticamente. O Sordelange acho que não alcança a maioria. Deixa eu ver. Esse aqui ele pode morrer com qualquer um, na verdade. Tem esses dois que podem dar trabalho. Então faz o seguinte. Eu vou... Mover até aqui. Vamos tentar com esse. Garoto verde. Dá uma flechadinha, né? Ah, não. Um pouco lá, eu fiquei esperto. Nossa, minha estratégia hoje tá uma bosta. Tá uma bosta mesmo. E vamos ver logo com o Mover, se ele consegue chegar lá, consegue. Vamos pra cá, dá um tiro. Só pra manter o contato. Né? E aqui dá uma porrada normal mesmo. Palme. Certo. Eu tenho outra coisa pra fazer que eu não lembro o que foi. Atacar todo o túnel, mas o quê mesmo? Deixa eu ver aqui. Nossa, o recuo é muito grande. Não, derrota os inimigos. Ah, tá. Difícil. Peraí, Chapula. O Mover pode atacar. O Green Boy não. Então você, faz o seguinte. Vai pra cá. O Zin Stolteante. E de porrada. Caraca, Chapula tá ficando forte. Nossa, tá muito longe dos caras, né? Isso eu tenho nem muito o que fazer, cara. Vai... Deixa eu tentar aqui uma coisa. Vamos pra cá. Vamos tentar se aproximar, né? Não dá nem pro caldo. Mas a gente tenta. Corporation. E ele. Tirinho. Pra manter o contato. Toma. E o dano tá até legal, né? Espero que ele me afaste muito. Olha que legal. Que divertido. O banco é matar todos os inimigos. Isso quer dizer que eu não preciso matar esse cara logo de cara, né? É. Deixa eu matar logo esse aqui. Ah, sim. Porque eu pensei em matar o chefe só por último. Mas aí eu acho que as coisas estão ficando um pouco mais complicadas. Deixa eu ver o U, hein, logo. Vamos manter o contato, né? Toma. Tiro. Múltiplo. Caramba. Foi bom essa. E você, U, hein? U, não. Sword Lunge. E aum. Esse matou gostoso. Vamos pra cá. Será que tem como curar alguém? Sword Lunge tá com life um pouco mais abalada. Pelo menos aqui cura dessa forma, né? Com a luz. E ganhando pontos, né? Legal. Eu esqueço que curar dá uma pontuação boa até. Cuidado, U, hein? Olha o filho da puta querendo curar. Ah, tá. Não dá no cru, não. Que bom. Porra, cuidado com o U, hein? Olha o Chapola, coitado, lá no final dos grudes. U, rapaz, nem queria. Olha que chato. Mas eu acho que o Sword Lunge vai ser o chute giratório dele mais interessante. Então, vou fazer outras coisas aqui. Deixa eu ver o que eu posso estar fazendo. Deixa eu ver com o U. Eu tenho que acertar ele, né? Isso é obrigatório. Vamos lá, assim mesmo. Eu acerto. Que é obrigação mesmo. Com o Chapola. Sword Lunge. É pior que o U, é porque o U está com life muito baixo. E não posso arriscar algumas coisas. Eu vou, pelo menos, matar o Pato aqui. Na raça. Toma. Eu vou ter que curar o U, hein? Deixa eu ver. Eu não tenho muita coisa aqui que cura. Só tem esse negócio de aliado aqui. Isso é com quantos passos aqui? Quantos quadrados? Quatro, né? Aqui, acho que tá bom. Mas eu fico um pouco mais perto. E pode ser que a galera, sei lá, ajude o U, hein? Ajude a atacar o outro pessoal. Eita, legal. Isso é bom, isso é bom. Toma. Deveria ter usado pra atordoar, mas tudo bem. Queima estratégia, está pior possível. Cuidado, não acerta o U, hein, não. O U, hein, tá longe pra caralho. Porra, não faça isso, não. Como é que o U, hein, vai acertar agora? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sei lá, cara. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Depois, um, dois, três. Acho que dá quase o limite. Mas como eu não gosto de arriscar. Vamos fazer o U, hein, pelo menos, se aproximar. Cadê o U, hein? Vai pra cá. Porra, que joia. Quero arriscar mesmo. Beleza, ufa. Toma! Já. E aqui eu vou tentar evitar alguns problemas, né? Que joia, esse problema. Certo, eu vou usar o atropelar. Não tem muito pra onde correr. Eu quero matar logo esse cara. Pra ele não ficar invocando mais, filha da puta. Certo. Quanto ele tem de... Eita porra, começou. Realmente, hoje... Hoje, tá foda. Hoje, tá foda. O mestre até está uma bosta. Quanto ele tem de life? Duzentos e pouco. Quanto é que eu tiro com essa faquinha? É, não dá. Não vai dar. Mas eu posso tentar atordoar, pelo menos. É, é isso que eu vou tentar. Tordoar. Touse. Então, tem ante. Mas se eu não tivesse feito tanta merda, já tinha matado. E vamo aqui. Apesar que o sapo pode curar ele ainda. Mas ele está bem, bem na gota. É, ainda bem que o sapo é burro. Caramba, tá muito, muito longe. O que você vai fazer, seu idiota? Aumentar a defesa. Legal. O Owen, o Owen está sempre atirando, né? Perceberam que... Sempre dá pra ficar atirando. Mr. Snack. Vamo pra cá, que você tem como jogar mais pra longe. O Owen, que no momento... Tá o mais importante aqui. Quanto é que tem de life? 64. Acho que dá até pra brincar. Pra usar esse aqui. Que aí, mata ele ainda. Ou não, né? Tirou um. Pelo menos acertou. E aqui, ó. Você. Salta. Toma. Tome. Caralho, a defesa é muito alta ali, né? A defesa ali realmente aumentou. O Owen está com life mais abalado. E dá pra chegar. Beleza. Ah, que desgraçado esse bicho. Muito chato. Dodge. Yeah. Vai fazer o que agora? Invocar, né? Nossa. Já tá ficando chato isso já. Ainda bem que os caras não atacam. Agora é o Owen boy. Só um tiro mesmo. Ele já vai pro inferno. Taca porra, ele tá com 17 life. Não vou falar nada não. Aí, que ainda tem a possibilidade de errar. Porra, esqueci de matar todos os inimigos. Ah, eu derrotei. Ah, legal. É porque eles foram só estes que ele tava fazendo. Ah, tá. Ufa. Certo, legal. Quem imaginou? Eu imaginei. Que mesmo vocês, sem um líder, conseguiriam ganhar uma luta. Nossa. Nunca teria apostado nessa possibilidade. Esse cara é filha da puta, né? O cara morre, o Tiger Robocop, e ainda fica por isso mesmo. Olha o Gbj aí. Não, tenho palavras para agradecer a vocês. Coraçãozinho. Deixamos felizes por vocês também. Sabemos que cada um de nós faria exatamente o mesmo por todos. Eu não sei quanta vocês não. Não sei se eu faria não, hein. Tá, tudo bem, eu faria. Nunca deixaríamos você pra trás, Gbj. Mas... Vocês querem que eu fique atrás de vocês, filha da puta. Ao menos você teve o tempo de comprar comida? Eu tive. Pergunta legal, né? Certo, consegui vários itens aqui. Ó, campo de energia, geleca estranha. Isso aí vocês não tinham visto ainda. Pelo menos não dos episódios anteriores. A Seca acerta todos os pontos de um excelente episódio de Sentai. Análise de 5 estrelas. Outro episódio de Abaço Sinistro. Deus do céu, Alamo. Vocês quebraram tudo com esse show. Meu trabalho na empresa amanhã vai ser evangelizar todo mundo sobre Elite Clássicos. Legal. Ganho dinheiro até bom. E... Uma coluna de fãs legal também. Bastante, né? Certo. O jogo está sendo ligado aí. E tem meio novo, partes novas. Mas aí eu vou deixar pro próximo episódio. É isso aí, amizades. E até mais. Tchau.